Fala aí galera, beleza? Como que vocês estão? Hoje o vídeo vai ser diferente do que todos os outros que eu tenho feito. Vou tentar mostrar uma coisa na tela do computador, tô testando até as ferramentas de fazer isso, que eu nunca tinha feito isso antes, então não sei se vai ficar bom, mas vamos tentar assim mesmo. Vou tentar botar vocês aqui no cut, mas diz aí, como que vocês estão de quarentena aí? É chato, mas tem o que fazer, né? Eu tô preocupado com meus pais aqui, então tô trancado na casa deles, a gente tá fazendo as refeições em momentos diferentes, eles ficam num quarto, eu fico no outro quarto, a gente se encontra de vez em quando pra interagir um pouquinho, mas evitando ao máximo de fazer isso pra que a gente possa se proteger, né? Principalmente protegê-los, né? Não vou entrar na seara se isso deve ou não deve fazer, se é exagero ou não é exagero, sei que eu não vou pagar pra ver com a vida dos meus pais, né? Então deixa eu botar vocês aqui no cantinho, o que que eu queria passar pra vocês hoje, galera? Na verdade eu vou gravar em dois vídeos, tá? O primeiro vídeo, a gente vai falar sobre os conceitos básicos de eletricidade, porque muita gente fala, pô, tem tantos watts, tantos amperes, tantos volts, aí é 12, é 24, o que que vale a pena? Bitola de FI? Então eu vou tentar falar mais ou menos o que que significa aquela coisa dessa, corrente contínua, corrente alternada, o que que é? Mas galera, eu não tenho a menor pretensão de formar um engenheiro elétrico aqui, é um beabá pra quem é leigo, pra quem quer montar o seu motorhome, ou quer fazer um ajuste no seu motorhome, e tá com medo de cair nas mãos aí de um malandro qualquer, que a gente sabe que tem um monte espalhado por aí. Então é mais pra compartilhar um pouco da informação que eu sei, tá? Eu também não sou especialista, não sou eletricista, mas eu tenho algum conhecimento que eu estudei, alguma coisa que eu trouxe até da faculdade de engenharia que eu fiz, e aí eu quero compartilhar, mas eu não quero formar nenhum engenheiro aqui, e a forma que eu vou falar vai ser um pouco por analogia, então os termos que eu vou usar talvez não sejam os mais corretos assim, mas pelo menos vão ser os termos que eu vou fazer as pessoas que são mais leigas pra elas entenderem, né? Então falando lá dos conceitos básicos de eletricidade, temos aqui três grandezas aqui, tá? E galera, vai passar carro, vai passar cavalo, vai passar moto, vai passar o que vocês imaginarem aqui, mas não tem muito o que fazer, tá? A galera deveria estar mais de quarentena, mas ainda tem um movimentozinho aqui no condomínio do meu espaço. Bom, são três grandezas aqui que acho que são as fundamentais pra gente entender tudo isso, tá? A primeira, a gente fala de potência, que é a potência de um equipamento, a potência do circuito, a potência de não sei o que, que é medida em watts, watts, que é usada a letra W pra medir isso, tá? O que que significa? A potência, na verdade, está medindo um consumo, qual que é a carga daquele equipamento. Então quando a gente fala, por exemplo, de um chuveiro, um chuveiro eu estimo ali que tem uns 2.000 watts, 2.500 watts, um chuveiro elétrico. Aí você tem essas lâmpadas LEDs, a minha, aquela fita LED que eu uso lá, ela tem 25 watts, aquela fitinha LED mole lá que você coloca lá, de 5 metros, ela tem 25 watts. Você tem aí, antiga, aquelas lâmpadas incandescentes, que era de 100 watts, aí depois tinha aquelas mais fraquinhas de 60 watts, isso daí é quanto que aquilo ali está consumindo de energia, tá? E vou pular logo pra essa daqui, que as pessoas também já estão mais familiarizadas, que é a tensão, tá? Que aí o pessoal fala, tem 12 volts, 24 volts, 110 volts, 220 volts. Os 110 volts é equivalente aos 12 volts? Como que é isso daí? Tensão, você está, na verdade, medindo a diferença de potencial, a diferença de carga elétrica, vamos dizer, não é carga elétrica, não é o melhor termo, mas pra vocês entenderem, entre dois pontos, vamos dizer, aí tem dois fios. Então, vamos supor aqui que eu tenho um fio, né? Que eu tenho lá o positivo, o negativo e o positivo, ou o neutro, que a gente chama, e o positivo. Aí aqui está com zero. Estou me atrapalhando eu na frente da câmera aqui. Aqui está com zero. E aqui está com 12. Então, a diferença de potencial desses dois é 12 volts. Isso daqui que a gente chama de tensão. A diferença de potencial pra esse. Se aqui tivesse menos 12, vamos falar outro número pra não confundir. Vamos supor que aqui tivesse menos 5 e aqui tivesse mais 5, a diferença de potencial deu 10. Então, a gente ia falar que isso daqui, neste ponto aqui, tem 10 volts, tá? Então, é sempre a diferença de potencial, tá? E isso daí a gente mede em volts. E a corrente, corrente que a gente mede em ampere, é o fluxo de energia, tá? É o quanto que está passando de energia naquele cabo ali, por exemplo, neste momento. A gente mede isso em amperes, tá? E isso tudo, ainda você tem que falar sobre corrente contínua ou corrente alternada, quando a gente fala da corrente em amperes. Por quê? Na corrente contínua, que a gente fala em DC, quando é em inglês, ou CC em português, essa corrente, ela é contínua porque a gente diz que ela segue no sentido único. O que ela segue no sentido único? Você tem um fio, ela está passando sempre no sentido do fio, ela vai, ela não vai no sentido contra, ela sempre vai no sentido do fio, tá? No sentido do positivo para o negativo, né? Na corrente alternada, que em inglês usa o AC e em português usa o CA, a corrente oscila no fio. Então, você tem o fio aqui, o eletro fica fazendo assim no fio, ele vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Por isso que a corrente é alternada, tá? Qual que é mais importante? Eles são iguais, tá? Cada um tem a sua importância, cada uma é utilizada para um propósito, elas possuem aplicações diferentes, elas são tão importantes uma quanto a outra, dependendo da aplicação. Seja para transmissão de energia, seja para equipamento eletrônico, seja para motor, seja, não importa. Elas são importantes cada um para o seu propósito, tá? Quando a gente fala de motores mais antigos, todos os motores antigos usavam corrente alternada. Hoje em dia, a gente já tem motores muito bons usando corrente contínua. Os motores inverter de ar-condicionado usam corrente contínua. Então, você tem uma corrente contínua lá de 300 watts, ele faz três fases, faz essas três fases oscilarem em momentos diferentes para o motor do inverter lá poder gerar, tá? Então, não é que uma é mais importante que a outra, mas você também não consegue, até consegue, mas é complicado e é caro, você fazer uma transmissão de energia de quilômetros com corrente contínua. Já existiu isso, mas não chegava quilômetro, chegava menos de um quilômetro. Mas isso daí é um papo muito extenso, e acho que a gente não tem que entrar nessa seara agora não, tá? Então, como que eu calculo aqui a potência, ou a tensão, ou a corrente de um circuito, ou daquele pedacinho ali que eu estou mexendo agora dentro do meu motorhome. A fórmula mais fácil que você tem para decorar é essa daqui, ó, que a potência é igual à tensão vezes a corrente. Então, a potência, os watts, ela é igual aos volts vezes os amperes, tá? O que que significa isso? Se eu tenho uma lâmpada que é em 12 volts, e eu sei que ela consome, ela passa por ela ali 2 amperes, 2 vezes 12, vai dar 24 watts. Então, é exatamente isso, quando eu falei daquela minha fitinha de LED, ela consome 25 watts. 25 watts. Pô, mas aí, se eu tenho 25 watts, eu tenho a tensão, como que eu sei quanto de corrente que passa nela? Então, eu uso essa daqui, ó. Se eu tenho lá 25 watts dividido por 12 volts, aqui vai dar 2 amperes, né? 25 dividido por 12 vai dar 2. Decorando essa fórmula aqui, galera, essa primeira aqui, usando um pouquinho de matemática, você chega nas outras, né? Porque se eu tenho aqui W igual a V vezes A e eu quero saber o A, é só eu jogar aqui o V para baixo do W. Lembra que está multiplicando, passa para cá dividindo. E aqui é a mesma coisa, eu tenho essa fórmula aqui, eu quero saber a tensão que é esse cara aqui, eu passo o A que está multiplicando aqui para baixo do W que está dividindo, que aí chega nessa fórmula aqui. Então, gente, a minha geladeira eu sei que puxa 8 amperes, tá? E 8 amperes quando ela dá a largada lá. E ela é 12 volts. 8 amperes vezes 12 vai dar 96, é isso? 96 é 96 watts. Então, isso é a potência dela, tá? Então, com essas formuletinhas aqui, se você decorar essa, você consegue depois passar para essas outras duas aqui. E aí, uma questão importante é o seguinte, todo mundo fica lá naquela polêmica, faço o meu circuito em 12 volts ou em 24, porque em 12 volts puxa mais do que em 24. Galera, assim, puxa mais, é puxa mais o quê? Porque, por exemplo, um equipamento que tem 25 watts, tá? Ele vai puxar 25 watts independente se ele está usando 12 ou 24 volts. Porque a potência é 24 watts. O que vai acontecer é o seguinte, ele vai puxar mais corrente, a corrente vai dobrar. Então, por exemplo, essa minha lâmpada que eu falei que era 25 watts, ela em 12 volts está puxando 2 ou alguma coisa amperes, se ela fosse uma lâmpada 24 volts, ela ia puxar 1 e alguma coisa amperes, mas ela ia continuar sendo de 25 watts a lâmpada. Entendeu? É, a mesma coisa num equipamento de corrente alternada lá entre 110 e 220. Eles vão ter a mesma potência, tá? Um chuveiro elétrico em 12, um chuveiro elétrico que tem, sei lá, 3 mil watts em 110 volts, ele só vai ter mais corrente do que em 220 volts. Mas a potência de 300 e tantos watts ela é a mesma. Um vai consumir mais do que o outro? Depende. Se a sua instalação elétrica tiver certa, um não vai consumir mais do que o outro. O que acontece é o seguinte, que quanto maior é a corrente que passa por esse fio, mais o fio esquenta. Então, o que vai acontecer é que você vai precisar de fios mais grossos, tá? O que significa isso? Se o meu chuveiro é 110 volts e ele puxa 3 mil watts, vamos supor que eu tenha que colocar lá um fio de 4 milímetros ou 6 milímetros para puxar energia para esse chuveiro. Se tivesse 220 volts, talvez um fio de 2 milímetros e meio ou mesmo de 4 milímetros seria suficiente. Então, não é que ele puxa menos, ele gasta menos ou mais, é porque o fio tem que ter uma bitola maior porque está passando mais corrente. Então, a sua companhia elétrica, por exemplo, quando você pega lá a sua continha lá, ela te cobra quantos quilowatts você consumiu naquele mês, quantos watts você consumiu naquele mês, né? Não quantos ampere em quantos volts e tal. Ele te cobra pelo quilowatts. Aí, se você ligou o chuveiro mais vezes ou menos vezes, você vai pagar mais ou menos a conta, mas não é porque se você usou 220 ou 110, isso vai baratear a sua conta desde que a bitola do fio esteja dimensionada corretamente para a tensão e para as correntes que estão ali transitando. Entendeu? A sua operadora de energia não te cobra lá por quantos amperes você consumiu, tá? Então, entre 110, 220 ou 12, 24, se você calcular as coisas corretamente, você não vai gastar mais energia ou menos energia porque você escolheu uma tensão ou outra. Você vai pagar mais caro nos fios, mas uma vez que você pagou por esses fios, pronto, acabou. Seu custo agora de energia será o mesmo independente se você escolheu uma tensão ou outra. E outra coisa que você tem que levar em consideração também é que quanto maior o fio, maior é a resistência. O fio, ele tem resistência interna ali no fio e quanto maior o fio, mais resistência e quanto mais resistência, ele também esquenta mais o fio. Ou seja, além de você saber qual é a corrente que vai passar por aquele fio, você tem que saber qual o tamanho daquele fio, principalmente se você tiver em tensão mais baixa, como 12, 24, aí faz diferença. Quando você está falando de 110 ou 220, corrente alternada, a distância do fio não faz tanta diferença, mas quando a gente está falando de corrente contínua, principalmente de tensão baixa, que vai passar muita corrente, você tem que realmente se preocupar com a distância do fio. Então, você não vai passar um cabo dentro do seu motorhome que vai ficar dando voltas lá, enrolando, enrolando embaixo das coisas lá. Entendeu? Alguém resolveu me ligar na hora que eu estou gravando o vídeo, vê se pode. Então, se for um fio muito longo, tá, você vai precisar, se for um fio muito comprido, você vai precisar colocar um fio mais grosso também. Eu tenho esse exemplo na minha geladeira. O 12 volts que chega na minha geladeira, sai ali da bateria, só que ele passa por baixo da cama, dá a volta por trás do banheiro, vai passar pela cozinha para chegar lá na geladeira. Parece que eu dei a volta numa casa gigante, mas esse fio tem ali uns 3 metros e meio. Eu tive que aumentar a bitola do fio porque esse fio ia ter 3 metros e meio. se fosse assim, a bateria geladeira do lado, talvez eu colocaria um fio de 6 milímetros, mas eu coloquei um fio de 10 milímetros. Eu coloquei um fio de 10 milímetros até de acordo com o que o fabricante da geladeira pediu. Então, para eu não ter problema, perder garantia, essas coisas, eu sigo exatamente o que o fabricante pediu para eu colocar lá. Então, vamos aqui agora dizer por que eu escolhi um circuito de 12 volts para o meu carro. para o meu carro.